O GDF faz obra todo dia. Em Sobradinho, as equipes do GDF presente atendem uma demanda da comunidade e trabalham na ampliação da rede pluvial e na instalação de novas bocas de lobo na região da quadra 2. No plano piloto, o trabalho se divide na colocação de meios-fios e na construção de bacias de contenção em diferentes pontos da cidade. No Sof Norte, no setor policial sul e próximo ao terminal Asa Sul. Em Ceilândia, mais de 100 toneladas de massa foram utilizadas para recuperar o asfalto na EQNM 5-7, na EQNO 3-5 e nos conjuntos F e G da QNR 4. Equipes também seguem com o trabalho de recuperação de uma área de descarte regular na Praça dos Eucaliptos, que fica na área especial da QNM 14. Por lá, teve capina e limpeza do espaço. Em Taguatinga, o parquinho da QNM 36 passou por uma limpeza. Já na QNM 40, teve restauração do pavimento asfáltico. GDF presente, pequenas obras, grandes benefícios.